Doutor Marcelo Pedreira, mais uma vez, com muita alegria, na janela da Paulista. Doutor Marcelo, tem vacina contra a dengue agora? Pois é, Isabel. Na verdade, já tínhamos, né? Há alguns anos foi lançada uma vacina contra a dengue, mas ela tinha algumas limitações. Primeiro que a eficácia dela era em torno de 65% no máximo. E aí que o pessoal descobriu que ela só era eficaz em quem já tinha tido dengue. Em quem não tinha tido dengue e a eficácia dela não era tão boa. Então só servia para quem já tinha tido dengue. Mas quem já teve, não adquiriu imunidade? Então, na verdade, você tem quatro sorotipos da dengue. Tem a dengue 1, 2, 3 e 4. Então você pega a outra. Isso, você pode ter aí quatro tipos de dengue, mas ela era boa para quem já tinha tido o primeiro contato. E aí depois você vacinava para não ter os outros três possíveis episódios que ele pudesse ter na vida contra a dengue. Então, era uma vacina que não pegou, digamos assim, né? Até que é uma vacina internacional, de um laboratório japonês, muito conhecido inclusive. E em março desse ano a Anvisa autorizou aqui no Brasil. A vacina se chama Quedenga. 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 Quedenga é interessante. E como toda vacina nova, é uma vacina que tem um preço razoavelmente, posso falar em torno de 400, entre 400 e 500 reais. Uma vacina que ainda não está na rede pública, só está na rede privada. Mas já existem estudos, o governo já pediu estudos para que ela pudesse ser incorporada, pelo menos em algum tipo mais suscetível da população a sofrer com os riscos da DEC. A gente espera, se Deus quiser, que o governo consiga, pelo menos, atingir uma parte da população. Que bom. E as crianças? Então, é uma vacina, Isabel, os estudos, eles envolveram aí cerca de 28 mil pacientes. Foi muito bem estudada, né? Só que eles envolveram crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, a vacina tem algumas restrições. Uma delas, por exemplo, é que ela pode ser dada em crianças a partir dos 4 anos. Isabel, ainda não existem estudos em pessoas acima de 60 anos. Essa foi uma das críticas, né? Falou, caramba, e nós que temos mais de 60 anos, né? Na verdade, ainda não está aprovado. Então, se você for procurar, você vai, se você tem entre 4 e 60 anos, você vai poder tomar essa dose. É uma vacina que, na verdade, são duas doses com intervalo mínimo de 3 meses entre cada uma delas. É uma vacina que se provou bastante segura até o momento. E o bacana é que ela mostrou, de maneira geral, em todas as faixas etárias, que ela pode ter uma prevenção de mais de 80% de novos casos de dengue. Quer dizer, se eu nunca tive dengue ou se eu já tive dengue, não importa, é diferente da outra, ela funciona se eu tive ou não tive. Então, se eu tomar a vacina, eu posso ter aí uma média de prevenção contra a picada do mosquito infectado com o vírus da dengue de mais de 80%. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E uma outra coisa bacana é que ela mostrou que o risco de hospitalização, quer dizer, da dengue grave, passou os 90%. Então, se eu tiver vacinado contra a dengue, e se eu tiver... Mesmo que você tenha... Mesmo que eu tenha, né? Eu reduzi em mais de 90% a chance de eu ter uma hospitalização e uma complicação pela dengue. Então, é bom. A gente está progredindo, né? A dengue, na verdade, ela nunca desapareceu. A gente sabe que, mesmo no frio, pessoas viajam para locais, mesmo para a região litorânea, onde o mosquito está presente. E, infelizmente, a população ainda não se conscientizou das medidas preventivas da dengue, né? Evitar água acumulada, água parada, né? É realmente evitar os mosquitos, e o governo, às vezes, faz realmente as ações de prevenção. Mas a gente tem dengue há mais de 20 anos, né? Na verdade, vai haver sempre, porque enquanto você tiver reservatório para os mosquitos, né? Quer dizer, os seus mosquitos... É, mas o que eu estou dizendo é que tem campanha e tem alerta há mais de 20 anos. Eu me lembro, eu estava na Rede Mulher, fazia programa sobre alertas de dengue, tira a porcaria da água que fica no prato do vaso, não deixa a garrafa virada para cima, não deixa tonel no quintal. Não é tão difícil, né, Marcelo? Se a gente, se nós fôssemos capazes de ter essas medidas preventivas, talvez a indústria não precisasse ter gasto o que gastou para fazer uma vacina da dengue, né? Mas como nós nos conhecemos, a gente sabe que, mesmo com vacinas baratíssimas e gratuitas, né? Como, por exemplo, a contra-pólio, pronto, chegou. Pronto, chegou, Marcelo. Contra-pólio, eu não gosto de falar da vacina contra-pólio, né? As pessoas não tomam porque acham que está tudo bem? Se ele fez, não fez. Não. Se eles, se as pessoas contra doenças graves, como a poliomielite, ainda esquecem, não tomam, né? É. Essas contra-dengue ainda acham que está tudo bem, não tem mais mosquito, a dengue foi embora, mentira, né? Tenha dengue, zika, chikungunya, todos causados pelo mosquito. Então, fica essa mensagem, né? Graças a Deus, nós já temos disponíveis nas redes de vacinação a vacina contra-dengue, nessa faixa de preço que a gente comentou, né? Que, em termos de vacinas eficazes, não é uma faixa de preço alto. Acho que quem pode tomar, tome. Esse é o meu conselho. Mas paga as duas doses? Paga as duas doses. Então, ainda, ainda é uma vacina para uma faixa muito restrita da população, né? Mas a gente se espera, a gente já entraram, o governo já entrou em negociação com o laboratório para a gente poder passar pela Conitec, que é uma comissão que avalia a implementação de novas tecnologias para a gente poder, pelo menos, implementar, repito, se não para todos, pelo menos em locais onde a dengue seja mais perigosa e nas faixas etárias um pouquinho mais séria. Onde que é mais perigoso? Mais sério. É no pessoal mais velho ou nas crianças? Isabel, a gente sabe que os extremos de idade têm sempre mais perigo, né? Como a dengue, por exemplo, ela tem a dengue grave, né? A gente sabe a dengue hemorrágica, você tem um risco muito grande de perda de volume, né? Pela perda grande de sangue. A gente sabe que crianças que têm mais dificuldade de responder, né? E idosos também a essas variações, a gente sempre fica com medo nessas faixas etárias. Por isso que a grande crítica é essa. Por que a gente não pode dar acima de 60 anos? Na verdade, eu, particularmente, mas pelo amor de Deus, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, eu acho que não teria problema nenhum, né? O problema é que os estudos foram feitos só em indivíduos até os 60 anos, por enquanto. A gente espera que o laboratório consiga desenvolver, mas em outras faixas etárias. Mas foi um grande avanço. Bem-vindo à Quedenga, né? Mais uma prevenção para a gente poder ficar um pouquinho mais tranquilo. É, e vai ter mais fake news. É, então, pois é. Mas aí não é verificada. Mas as vacinas do começo são assim, depois o SUS acaba conseguindo incorporar, e se Deus quiser vai incorporar também, porque a gente merece. Né? Muito obrigada, doutor Marcelo. Um prazer estar com vocês, gente. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.